Começou! FURIA! Esportes vs Team Spirit A FURIA Brasil Vem de SAFE do SAFE, FURI DROP ARTE ELE CASSERADO! VAMO FURIA! Nossa! SIREN DO CÉU! SIREN DO CÉU! SIREN DO CÉU! A SPIRIT VEM DE CHOPER MAGIC! Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store Abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos! Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito! VAMBORA! VAMBORA! Já caiu o SAFE e o DROP! Caiu o ARTE também! O SIREN TINHA IDO! O YURI CONSEGUE DEVOLVER O ROUND! Parecia que estava bom! Agora 2x2! A gente sabia ali! O CACERATO sabia! Do CHOPER! O CERRIGUN! Mano! Ele matou 3 de MP9 do Terra! Foi! Meu Deus! 3x0! Bom dia total, man! É duro, Tigrão! Você concorda? Entendi a lógica! São dois times, né? Você me deu para o C4! O C4, os caras... Opa! Muito obrigado! Muito obrigado! Cara, é... Se hoje em dia alguém fala... Gal... Oh, eu estou lá... Eu quero nuke! O cara fala... Eu quero terra! Aqui é torcer, velho! O que nos resta aqui é torcer, velho! Vamos embora, velho! Vamos embora! Plantar essa C4zinha! Eu até te assisti, né, maestro? O que o Espiritinho entregou contra o Fez nessa nuke aí? Não foi brincadeira, né, velho? Então... Às vezes... Eu não assisti esse jogo, às vezes... Podia com o Glock, Gal! Então, às vezes uma situação também de ter olhado, de ter rolado uma análise e falado... Olha o CT desses caras! Carcerato aqui entrando um meia-compra, né? Tinha MAC-10, tinha colete, pistola... Bora, que hoje tem! Bora, que hoje tem, Cacerato! Nossa! Nossa! Que beleza, Cacerato! Hoje tem, porra! É esse tipo de round que a gente tem que trazer, ó! Olê! Olê! Um 3x1 de MAC-10! Que beleza! Que beleza, mano! Caramba! Uma movimentação maravilhosa, velho! Brasil! Mais um round rápido! Não apagamos as Molotov! O Cacerato ficou queimando! A gente tenta fazer essa entrada no bombear! O Arte agora consegue uma kill! Mas já caiu 4 da fúria! É só o safe 1x2! Ele vai passar! Consegue passar? Não conseguiu passar! Passou pro Terra e aí a smoke ficou boa pro magia! Inferno! Inferno! Beleza, Cacerato! Aqui a gente tá pelos 4 pontos! Mó! Isso daqui já tá mais lentinho, Apocão! Isso daqui já é um processo! Dá pra fazer 5, 6 pontos ainda, ó! Beleza! Legal! Que beleza! Vambora! Wonderful! A gente tá passando! Passou! Beleza! Ganhamos espaço! Caiu o drop! A C4 passou! Bombe B! É do Chopper ainda? Chopper? Chopper? Duas? Que que é isso Chopper? Tu não é disso Chopper! Cara, o Chopper? Oh! 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 Cara, é verdade! É um dos quadros ali, falando pra girar, não é isso? É a Valve fazendo apologia ao uso de hack, não é isso? 10, speed? Gira! Gira, Fúria! É, mais um rush A, velho. A Fúria acreditou que esse rush A vai encaixar, mas... Acho que o apocão tava certo, Tigrão. Não era ir mais rápido. Mas como é que ia ir mais rápido ainda, cara? Cara, nos filmes de ação, quando o trem tá vindo, todo mundo fala pra acelerar, velho. E aí, cara, os soldos estão sendo jogados, né, velho? A Fúria, eu acho que... Magix, beleza, 2x2. C4 ainda não plantou, mas vai plantar. Yuri, safe contra Siren e Wonderful. Beleza, olha aí, ó. Olha aí. Carapocão, você que é o homem da estatística, não sei se você tá anotando aí. Mas a gente fez três rounds. Acabava com tudo. E vem, rush! Opa, opa! Calma. Ai, tá bom, mas tá ruim. Beleza, tá bom. Aparecia ali a posição. Beleza, que é isso. Que beleza. É isso, galera. Vambora. Olha que legal. Calma. É, o Spirit que rusha muito também, né? Ontem mesmo o Spirit que o Snow parava de rushar com o Space, velho. O Petsy deu TK ali. Parecia que tinha matado dois. Opa. Opa. Relaxa. Tá ali fotografando de leve. Legal. O Yuri já matou o Petsy lá fora, viu? O Yuri já matou o Petsy lá fora. Beleza, safe. Que legal, velho. Que legal. É 4x2. Olha aí o arte, velho. Olha aí. Acabou. Nossa, 8, velho. Vambora. Beleza. 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 Eles acham que é só o arte. Calma. Relaxa. Eles acham que é só o arte. Relaxa. Relaxa. A gente tem o nosso Naruto. Tá. Vambora. Calma. Relaxa. Tá sob controle. Beleza. Beleza, Pocão. Ah, hoje não, velho. Hoje não. O dia mais feliz da minha vida se faz, cara. Aqui a gente foi envolvido. Ó, beleza. Beleza. O Magic's quis entrar antes. Opa, opa. Ai. Ai. Safe. Safe. A C4 é dele. Ele vai girar. Já pegaram a C4 agora. Não pegaram. Queimou, queimou. Queima mais, Chopper. Ai. Beleza. Ó, contra dois, cara zoado. Ele tem 30 balas nessa cá. Ai, família. Ah, caramba. Mano. É, o Chopper, velho. O Chopper tá vindo... Cara, sabe... O jogo não acabou, velho. O jogo não acabou. Mas eu... Hoje tá me vindo na cabeça dois pensamentos de dois gênios, velho. Dois gênios completamente diferentes, velho. Vambora. Tá. 15 a 10. Ou não, né? Calma que tem dois vivos aí. Beleza. Beleza. Ué. Acabou o tempo. O que aconteceu? Safe acabou tomando a flecha. Nossa, beleza de tiro, hein, Safe. O Safe tá fazendo aí um excelente trabalho. Safe, cara. Performando aí nessa rampa. 4x3, vantagem nossa. Tamo de CT pra tentar trazer aí esse 15-11 e botar uma pressão financeira nos caras. Já caiu o Anderson. O Yuri tá de olho, ó. Beleza, Yuri. E a C4 ficou. O cara deixou a C4 lá no Cat e picou a mula. É só o Magix, né? Vai queimando um pouco. O Arte tá lá de cima do Cat. O Cacerato saiu por trás dos TR. Não conseguiu aqui. O Arte também abriu um pouco fora ali, né, do ângulo. Já tinha caído o Drop. O Bombe A é deles. C4 plantada. O Yuri entra. Atirou no corpo do amigo. Caiu. É 1x3. É 1x3. De 5x4, a gente acabou tomando a entrada, velho. 2, né? 2x5x4 e 2x3 sabendo onde que era praticamente. Muito forte. Agora 3xA a gente tava, velho. Valeu, valeu, valeu. O Cacar Sanuk não foi ruim, mano. Não foi, não foi não, velho. Agora a gente tá de TR. Na Mirage. É matar ou morrer. A Fúria tem que ganhar 2 mapas seguidos. Não pode perder mais mapa. Caiu o safe. Caiu o Yuri. AC4 é deles. Anderson com 2 kills. Magix com 2. Vai ficando aí. É só o Drop. 1x5. Vamos ver se consegue pegar pelo menos 1, 2 kills. Consegue a primeira. Pode conseguir a segunda. Ficou difícil a segunda. Se ele puxar o reload, vão atropelar ele. 1x0. Já estamos olhando. É ele. É o Siren. Justamente o Siren que tá de famas. Avançado. Vai pegar de lado. O Art conseguiu a kill dentro do mercado. Beleza, Cacar Sanuk. Chegou num timing muito bom. AB é nossa. AC4. Caramba, Choker. Caramba, velho. O cara ainda conseguiu dar. E aí deu a maior treta, velho. Caraca. O Steel vai pro Valorias. Então. Era meme, Apocão. Mas aí parece que pegou errado. Sei lá. Pelo momento do Steel. Eu não sei. Acharam de mau gosto. Porra. E aí. Acharam de mau gosto? Que mau gosto, velho. Até eu que tava destruindo. Porra, cara. É. Velho. Deixa só. Ó. Ah, que beleza. Beleza, beleza. Avançou os dois ali pra tirar o Yuri da posição. Mas conseguiu pelo menos uma kill. Drop consegue outra kill. Opa. O Choper. Ele pega aí a kill pra cima do drop. Mas a gente sabe dele. Que beleza. 4x3. Agora é o tempo dele. Vambora. Já tem vários tipos de cansaço diferente. Tem aquele que tipo, você apaga. Que é, mano. Não tem conversa. A gente teve que fazer por causa da kill aí do Art, velho. Vem, vem mais. Vem mais. Caiu. O drop Yuri já devolve o Underful. Tá da base ali, né? Da guarita. O Yuri já tá ligado. Veio flash. Vai vir a molotov. O Art já escutou a movimentação. Yuri. Beleza, velho. Que beleza, Yuri. Não, não. O 4x2 virou 2x2 muito rápido. Caramba, mas o Art, ele tava dentro do... Como é que morreu, velho? Nossa senhora. O safe tá ali esperando. Safe. Oi. Beleza, velho. É só o Chopper. Vai ficando com a W. Cara. Chopper. A e o Art não teve nada de forçadinho B. A gente veio mesmo. É pra execução no Bombe A. O Bombe A já é nosso. C4 vai sendo plantado. Aí, ó. Nossa. O cara matou o varado. O Cacerato passou. Ele viu. Magix já tava de olho. Já foi avisado. O Siren consegue matar o Yuri também. E aí fica um... A Spirit conseguiu achar o Hall. O que é isso, velho? Olha aí. Petsy passou pela Smoke. Um timing bom. Junto com a Smoke. Tá girando pro Bombe B. Que isso. Olha a estratégia aí do time da Spirit. Muito difícil. Petsy consegue a segunda kill. Petsy já deu a guess. Três kills pro Petsy. Pelo visto, não vai ter convocação do Tigrão, velho. Magix. Meu amigo, velho. Meu amigo. O balé da Spirit. Não. Ah, mano, não. Não é possível. Perdemos. Caralho. Espera, porcão. Calma. 3x3. Ah, velho. Calma. Calma. O problema é o Chopper, né? O problema aqui é o Chopper. Olha lá. O problema é o Chopper. 12x6 agora. O Guri tá ali pronto pra dar o bote, ó. Ai, caiu. Mas M4 já foi pro Cacerato. Cacerato já saiu safe. Consegue uma boa kill. O Art consegue outra kill. É 3x3. O Magix tá indo querer impressionar o Art. Ele não sabe se o Art... Olha lá. Ele acha que o Art tá ali, ó. Escondidinho na caixa. Talvez ele não tenha feito a leitura aí, ó. Quer outra, Marreco? Beleza. Voltamos, porra. Voltamos, porra. É o proí... Yuri. Dá pra sonhar aqui, velho. Dá pra sonhar aqui. Beleza, Cacerato. Olha aí que beleza, velho. É 3x8, velho. É 3x8. É muito bom, velho. Na bala, na bala, bala por bala, a gente não perde em nada pros caras, velho. Eu joguei. Não, não joga não, Tigrão. Não joga não. Eu joguei, eu joguei. Mano, é muito difícil, mano. Cara, o duro, o duro. Eu joguei, cara. Calma. Me desculpa, me desculpa, eu joguei. É nem nada contra, não, pô. Não, é... Mas vambora, tá 13x8. Vai dar, vai dar. É que fica um clima, fica uma situação, fica um momentum que a gente vai passando, que é um rolê que você fala, caramba, velho. É duro porque... Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Vambora. Cara, onde que deve ter surgido o Eu Acredito? Será que foi num jogo que perdeu ou que ganhou, velho? Eu fico com a impressão que deve ter surgido num jogo que perdeu. Não, foi que ganhou, eu acho. Não, foram muitos em derrota até dar certo no que ganhou e ficou, né? É? Beleza. Foi com o Super Galo de 2013 com o Ronaldinho Gaúcho, é isso? Passaram, já entraram. Beleza, Arte. Olha que adulto. Olha que adulto, ó. Nossa, aí, porra. Aí, quando ele... Opa, opa, beleza. Três segundos. Eu. Ah, acredito. Beleza, B. Eu. É agora, ó. A gente vai fazer essa batida aí. Aí. Beleza, Arte. 3x3, calma. Calma. Cara, o problema é que não tem mais ninguém na B, né? Olha lá, o Cacerato começa a escutar. Pega ele, Cacerato. Pega ele, Cacerato. Ai. O Arte pegou o Chopper. Beleza. É 2x2. Vai ser no coração. Yuri, Arte. Arte, Yuri. Beleza. Vamos rápido, vamos rápido. Ó. É aquele... Um vai. Um vai um pouco mais rápido, o outro vai um pouquinho mais devagar. Aí. Ou os dois juntos. Aí. Faca na mão. Olha, essa cena é bonita. Vambora. Vai dar. Vai dar. Passou um terço ainda da C4. Vai dar. Vai dar. Eu. Acredito. Eu. Eu. Acredito. Eu. Acredito. Vamos. Vamos. Vamos embora. Olha lá, já começam a olhar. Isso, isso. Vem plantar. Ah, o Chopper segurou, velho. O Chopper segurou. Aqui no coração a gente tem dinheiro pro próximo. Tem que ir, velho. Tem que ir, pelo amor de Deus. Vamos tentar. Tabe. A gente não ganha esse... Já cai o arte. Vai ser no drama do próximo round, Apocão. Vai ser. É, mas é o que o crack falou, velho. Vamos tirar essas armas só, Yuri. Isso, isso. Fica aí. Fica aí. Não aparece muito. Até se esconde um pouquinho mais. Aí. Vai. Beleza, Yuri. Vai tirando. Eles estão indo pra você. Beleza, Yuri. Eles estão indo pra você. Beleza, Yuri. Eles estão indo pra você. Agora vai. Beleza, Yuri. Caramba, você ganhou o jogo. Tenta defusar por mim só. Só tenta defusar por mim. Não tem AK, guarda AK. Guarda AK. Eles não tem AK, velho. É quase... Ai, ai. Dá nele, drop. Dá nele, drop. Dá nele. Beleza. Beleza. Calma, é 3x2. Já começou a tomar? Eu acredito. Beleza. Caiu. O safe Yuri já devolve. Beleza. Mais uma kill de Yuri. Mais outra kill de Yuri. Beleza, Yuri. Cara, o Yuri cresceu depois daquele round lá, do penúltimo round. Ele cresceu demais. Já vem mais um smoke. O plant é nosso. Ah, tá plantada aí a bomba. E é aquilo, velho. Aqui não é clima de já ganhou. Mas se a gente conseguir trazer esse mapinha e jogar o último jogo do dia, é jogo valendo a vaga para os playoffs top 6 contra a Liquid. Beleza, Art. Calma. Meu Deus. Calma. Não tem muito tempo. Ele não tem um tempo. Ele tem kit. Beleza. Nossa senhora, mano. E não ficar se enganando. É porque que tá. Eu concordo muito com você, Gal, nesse rolê da teoria das peças, tá ligado? Porque, vamos lá. Num rolê desses times que deram desban de ontem. Pra quem não sabe, os times acabaram. Trocou agora de arma, porque tomou o tiro no pé. Passou a capa o companheiro. Wonderful matou o safe. Wonderful matou o drop. Não é disso, Wonderful. Para com isso aí. Vamos esperar aí pra tirar umas armas, né? Aqui se bobear 40 segundos, ó. Ah, velho. Mano do céu. Que pecado. Era kill fácil pro Yuri aqui. Beleza, beleza. Já tava escrito. Era pra morrer. Bora, bora. Beleza. Já são duas kills. E se guardar agora? Não vale? Duas AW? AW? É, duas AW de terra. Não sei, né? Mas... Alaplano? Ué, tem uma K do lado. Isso. Isso. Guardou, guardou. Guardou. Legal. Eu curto esse guarda aí. Eu também. Porra. Cara, a fúria tá querendo, tigrão. A fúria tá querendo, velho. Ó. Vem, marreco. Mas que... Pô, vantagenzinha nossa. É trazer... Olha o Yuri, mano. Que isso, Yuri. Você é LG? Que isso? Olha o que o Yuri fez aqui, cara. Meu amigo. Ai, arte, arte. Beleza. Descobrimos onde tá o AW? É só tocar. É isso, velho. Pô, tá chegando. Mas tá chegando de MP, foda-se. O T-Opera, ele vai precisar encurtar, né? Ele vai precisar chegar no bombe lá de trás. Não dá pra ele achar muita coisa. Já é explotado. Deixa a Molotov e agora ele tem que recuar. Nessa daí ele recua? Não, não, não. Não entra assim. Não entra assim. Ele puxou o escopo, ele puxou o escopo. Beleza, Cacerato. Pega o Mr. Anderson. Não pega mais kill, ele não pega mais kill. Beleza, velho. O record deles, é o record deles. Cara, pra devolver, né? Pra devolver aqui... Ai, Magix. Uma eliminação que a Spirit teve, né? Pra cima de nós no playoff de Major. Beleza, arte. Ele tá ainda na dúvida. Ele sabe, ele sabe, ó. Beleza, safe. Ele sabe. Uhul! Toma de volta! Olha! Toma. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. Bem-vindo ao mundo. Vamos pra cima dele. Vai, vai pra cima dele. Agora. Essa é a situação perfeita. Os cara meio que vai, mas não vai o CT, né? Nossa, ficou bom. Ficou bom. Ficou barato. Ó. Ai, agora ficou caro. 3x2. Guardou. Guardou. O arte tá beitando. O arte tá beitando. Ai, Cacerato. Guardou, guardou. 7x4. 7x4. Relaxa. Tranquilo. Respira. Se Deus quiser, vai vir pro segundo jogo do dia. Dá nele, safe. Beleza. Ai. Pega ele. Pega ele. Ele tá em choque. O Cacerato já levou o Chopper. Olha o oitavo round aí saindo. O Underful tá de mira. A gente sabe. Esse pixel, né? Já é um pixel manjado ali, né? O Terra, ele já sabe ali. A gente já sabe onde ele tá. Já. Ó. No máximo um, Underful. Beleza. Não vai levar ninguém. Os dois. Ele viu os dois. Ele viu os dois. Precisa ir. Beleza. Vamos, Fúria. A Arte vai pegando informação. Ele tá sozinho, né? Já girou agora o Cacerato, mas ainda tá bem de longe. Cacerato. O Arte acaba caindo. Ficou na mão do Cacerato. Junto com ele. Vai subindo a galera. E Yuri tá chegando. Isso. Vem. Avança, Petsy. E Yuri conseguiu a kill. Bloca ele, Cacerato. Abriu um pouquinho mais. Abriu. Abriu quando tava já de frente. Magix. E tem jogo. E tem jogo. É o safe contra três. O Cacerato, né? Ele não tinha um raio-x pra saber, mas existia uma janela ali que o Cacerato conseguia matar o do Bombe também. Podia ter mudado o round. Nossa, ainda tomou o HS Wonderful 3x3. Tem dois com menos da metade do HP, velho. Ai! Ai! Cacerato, às vezes ele encaixa aí, hein? Parece que a mira tá encaixadinha, ó. Ai! Ai! Essa arte! Beleza, Cacerato. Dois x2. É um x2. Os dois tão com um tiro de igual em cada. Um tiro de igual em cada. Um tiro de igual em cada. Ele tem quatro balas ainda. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Cê sabe que ele tá zoado. Deixa ele vir. O cara, ele precisa que você vai porque ele precisa brigar no HS, ó. Deixa ele vir. Valeu, velho. Valeu, valeu. Valeu. Ah, vem eles. Eles decidiram sair do sapão. Já vai o primeiro? Já vai o segundo? Terceiro? Devia ter guardado. Devia ter guardado. Que beleza. Que bom que eles não te ouviram, Gal. Olha. E vem. É rushzão B. É rushzão B. Nossa, caiu. Beleza, drop. Caiu o cacerato, mas o drop já levou dois. Vai levar. Mais um, mais um drop. Mais um. Beleza, drop. 3x2. Caramba, olha o pezinho que a gente vai dar invertido. Nossa, o Chopper levou o Yuri. A gente vai ter que ter calma. A gente vai ter que ter calma. Cara, será que o Wonderful vai imaginar esse rolê, velho? Não vai. Não vai. Olha eles, velho. Nossa senhora. Aí foi aula. Calma. Beleza. Esse é o Chopper que eu conheço, mano. É isso aí. Olha. Esse cara não tá com tanto dinheiro. Ai. Beleza, Arte. Maravilha. Beleza, Arte. Beleza. Beleza, velho. Tenta sair, Safe. Tenta sair. Ele saiu. Ele saiu. Beleza, Safe. Aqui é 14x9, velho. Eles não têm muito dinheiro, velho. Eles não têm muito dinheiro. E o Yuri tá ali, ó. 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 Ele tem ainda 6 balas. 6 balas. Beleza. Deu pra matar. Isso aí já acabou com o round. Já acabou com o round. É 15x9, Brasil. Brasil. Sem tempo aí, velho. Pro Siren. Cara, eu não sei o nome do ator, mas esse Siren, ele parece um ator de alguma série ou de uns filmes aí. Quem manja aí desse mundo aí do cinema aí, das séries? Ele tem um... Ele parece o... Foi só falar no galo doido. Foi só falar na mágica aí, ó. Eu acredito. Eu acredito. E acabou. E acabou. Brasil. E acabou. É ooh. É ouíro. Tudo bom. Efelizando a fã! É ouíro. É? É queijo ele.